O que é a folha? E Tia J também trouxe, que eu gosto tanto, o meu travesseirinho, olha como ele é fofo, o meu travesseiro eu posso enrolar ele, trovar, meu travesseirinho ele é mole, e Tia J trouxe uma folha que eu gosto muito de comer, que é a banana, a banana ela é mole, e Tia J trouxe o estojo dela, que Tia J gosta muito de desenhar, e minhas coleçãozinhas estão aqui dentro, mas o estojo, Tia J enrola de um lado, enrola do outro, o estojo ele é mole, Mas Tia J trouxe o estojo no mole, e Tia J trouxe o caderno, mas a capa do meu caderno, ele não trova não, ele é duro, e você não sabe? O muro na minha casa caiu, aí meu pai pegou o tijolo, o tijolo ele é duro, ele não pode trovar não, ele é duro o tijolo, Aí a minha mãe disse, Jó, venha comer, tá hora de comer, de comer mamãe? Sim, aí eu peguei na mesa, o prato, deixa eu ver se ele enrola, ele não enrola, porque o prato ele é duro, já tenho comido, eu quero brincar, aí eu peguei o meu carrinho, Ai meu Deus, não enrola, pois o meu carro ele é duro, tá vendo? O carro, o prato, o tijolo, a capa do meu caderno, eles são os objetos duros, e os objetos mole, vocês se lembram? Vamos lá, vamos brincar de adivinhar com o tijolo, vocês vão adivinhar qual é desses objetos mole e duro, tijolo está com a massinha, tijolo está maçã, a massinha, ela é mole ou duro? Quem disse mole, acertou, e agora o tijolo está com o CD, e o CD o tijolo pode amassar? Não, senão vai quebrar, após o CD, ele é duro ou ele é mole? Diz aí, o tijolo escutou, ele é duro, e o tijolo está com uma bolinha, deixa eu, e tem uma bolinha de encher, Essa bolinha de encher, ela é mole ou é duro? Vamos, tia J está esperando a resposta, mole, muito bem, a tia J vai tomar um suco, quem é que gosta de suco? Esse copo aqui, ele é mole ou ele é duro? Duro, muito bem, a tia J vai brincar de algodãozinho, o algodão, eita, esse algodão aqui, ele é mole ou duro? Mole? Muito bem, vocês estão ficando de parabéns, a tia J já trouxe uns biscoitinhos, esses biscoitinhos, ele é mole ou duro? Duro, muito bem, essa foi a nossa aulinha de hoje. Chegou a hora da nossa atividade, no livro de matemática, páginas 59 e 60, olha que mesa cheia de coisa deliciosa, Vocês vão circular o que é duro, e marcar um X o que é mole, na página 60, vocês vão pintar a criança que está dormindo, dormindo no colchão mole, e vai marcar um X a criança que está dormindo no colchão duro, essa é a nossa atividade.